E aí pessoal, fala, tudo beleza? Então, o herói que para liberar hoje é o Homem-Formiga, ele é importante para poder liberar alguns outros heróis aqui no game. Então tem alguns heróis que você só tem espaço para passar com ele, então ele é bem útil. Então você vai precisar de um Escavador, vamos com o Fera, que são heróis que possuem garras, então Wolverine, Fera, não sei se tem mais algum outro aqui no jogo. Mas você vai precisar de um Escavador para ele procurar o iconezinho do Homem-Formiga. Uma dica que eu dou para todo mundo que está jogando esse jogo, qualquer jogo do Lego, é reúna o máximo de pecinhas possíveis, né? E elas vão fazer falta. E aqui debaixo. Depois você vai precisar liberar seus heróis ou personagens com essas pecinhas aqui que a gente está pegando. Então, é sempre bom manter um estoque alto de pecinhas. Cadê você? Está aqui, ó. Cabeça de disco voador. O Homem-Formiga tem, por exemplo, aqueles Golden Bricks, né? Os quadradinhos de Lego de ouro. Eles são importantes para poder fazer essas missões do Deadpool, tipo essa aqui. Essas que estão marcadas aqui. Você precisa de um número X de Golden Bricks para poder entrar nela. Então, o Homem-Aranha é um desses que ajuda a pegar vários Golden Bricks, porque é só ele que passa por lá. O Homem-Formiga tem, né? O Homem-Formiga E o Homem-Formiga tem, né? Não sei.